Por isso que eu vou falar para o Raul, que não vai dar para me falar não. Ele continua entubado, ele está entubado por conta de uma fratura, de uma lesão, de uma lesão na traqueia, a traqueia é aqui no pescoço, sabe? Mas não é nada, assim, tipo, que não seja cirúrgico, é cirúrgico. Só que ele não pode tirar a entubação dele por conta da tratura da pé. Tipo assim, quando você respira, quando ele respira, o ar não vai direto para o pulmão, o ar, tipo, vaza no pescoço, entendeu? Então, ele está entubado por isso. Como a Métrica falou, ele não está com perigo iminente de morte, ele está bem, assim, pulmonar, ele está bem, está respirando tranquilamente, não teve febre, está respirando tranquilamente, certo? Mas o que agrava mais o quadro dele é a traqueia. Então, já foi pedido a transferência para ele para ir para Botucatu, para outra cidade vizinha, onde tem um hospital escola, da faculdade, da faculdade de medicina da UNESP de Botucatu, e provavelmente ele vai ser transferido para lá, e onde lá vai ser passado para uma cirurgia na traqueia. Provavelmente, ou uma cirurgia na traqueia, ou eles vão passar mais dez dias entubado ele, para que o corpo mesmo regenere, entendeu? A traqueia. Mas ela falou que vai demorar um pouco o tratamento dele, não é questão de um, dois, três de uma semana, vai demorar. E ela falou que tosse, que tudo dê certo, que nada se agrava, né? Por ele ser jovem e tal. Mas é complicado, velho. Rapaz. Estava lá agora com ele aqui, eu vou voltar para você. Porque eu já chorei, não é brincadeira. Eu já chorei, eu já chorei, eu já chorei.